E aí galera, beleza? Olha só como é que tá hoje aqui, hein? Tá terrível, rapaz. Parece de dia, hein? Meia-noite e pouco já, olha. Olha como é que tá o meu carro aqui, hein? É que eu tô com dois carros, daí o outro tá ocupando a vaga na garagem. E aí como eu não vendi o Volvo ainda, eu tenho que deixar um na rua. Olha só. E vai ficar muito mais, hein? Vocês tão vendo esse é um fenômeno que tá dando aí, ó. Que ele fica praticamente como se fosse de dia. Vai dar um menos 20 graus aí. Tá nevando muito. Olha o chão como é que tá. Ele já deve tá com uns 15 centímetros. Olha aí pra vocês verem. Os cachorrinhos tão brincando, hein? Aqui passa o rastro do carro. Olha aí pra vocês verem. Olha aí, ó. Muito, 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 muito gelo. Vamos pra dentro, né? Tá congelando as mãos. Tá bonito, tá bonito. Chique, bacanizado. Tá bonito, 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 tá bonito